Olha aqui galera, olá, olá, oi, oi, teste, 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 olá, olá, oi, 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 isso aqui é tudo válvula velha, tá? Nada de válvula nova, claro que botar válvula nova aí eu vou ter mais gás aí, né? Ok, alô, Bagdá, é tudo válvula bem das antigas aqui, incrível que pareça e estão até funcionando muito bem essas válvulas aqui, né? Se eu botar um par de válvula nova aí não tem pra ninguém, né? CQ, 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 Brasil. Aqui, ó, o mais interessante é que essa linha A tem um botão que eu coloquei aqui na chave da alta tensão, eu posso aumentar. Aqui ela tá dando picos de 700 volts, eu posso abaixar pra 500 pra columnizar as válvulas, né? Claro que ela vai cair um pouco até o RF. Aí cá pra 30, 30, na faixa de 40, 50 de modulação. Só que a amplificação de áudio é muito top, hein? Ola, ola, oi, 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 ola, 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 ola. Top zero, né?